Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí, ó. Me ligou, eu não atendi Mandou mensagem e eu não vou responder Agora que perdeu, quer me dar valor Não acredito nessas juras de amor Me ligou, eu não atendi Mandou mensagem e eu não vou responder Agora que perdeu, quer me dar valor Não acredito nessas juras de amor Mas se, mas se, mas se você quer putaria Hoje tu vai ter Vou pegar suas amigas até o dia amanhecer Se você quer putaria Hoje tu vai ter Vou pegar suas amigas até o dia amanhecer É, 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 é Mandou mensagem e eu não vou responder Agora que perdeu, quer me dar valor Não acredito nessas juras de amor Me ligou, eu não atendi Mandou mensagem e eu não vou responder Agora que perdeu, quer me dar valor Não acredito nessas juras de amor Mas se, mas se, mas se você quer putaria Hoje tu vai ter, vou pegar suas amigas até o dia amanhecer Se você quer putaria, hoje tu vai ter, vou pegar suas amigas até o dia amanhecer DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Me ligou, eu não atendi Mandou mensagem e eu não vou responder Agora que perdeu, quer me dar valor Não, eu não atendi